O Almoçando com a Cix desta quinta-feira tratou sobre tecnologia e oportunidades. O pesquisador da Universidade de Caxias do Sul, Diego Piazza, foi o palestrante do dia. Ele falou sobre o tema como o grafeno se tornou um portador de futuro. Ao longo de sua explanação, Diego contextualizou sobre o tema e destacou o ingresso da Ux na tecnologia do grafeno com a inauguração da Ux Grafine. Diego Piazza também mostrou diversos exemplos onde o grafeno pode contribuir nas mais variadas cadeias produtivas e econômicas. O Almoçando com a Cix desta quinta-feira contou com a presença de diversas autoridades. O prefeito municipal Fabiano Feltrin e o vice-prefeito Jonas Tomazini, secretários municipais e presidentes de entidades estiveram presentes. O evento também foi prestigiado pelo reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor doutor Gelson Reck. Após a palestra, o coordenador da Ux Grafine concedeu a entrevista coletiva à imprensa e destacou o crescimento do grafeno. O grafeno tem crescido essas potencialidades e as oportunidades por inúmeros motivos. Entre eles, as entregas de propriedades, quando combinado com outros materiais, ele consegue fazer. Suprindo lacunas em que materiais convencionais tradicionalmente não conseguiam cumprir ou que dificultavam a aplicação em inúmeros processos e projetos que já são ou que irão ser desenvolvidos pela sociedade. E como eu comentei hoje, um dos grandes desafios que se tem é mostrar as potencialidades que o grafeno tem, conectando com o ecossistema e esse ecossistema já existente aqui na região. Esses materiais, o grafeno propriamente dito, ele é utilizado em vários materiais conforme o senhor esplanou. Onde que ele é considerado o mais importante? Eu entendo que todos os materiais são importantes, porque para cada aplicação é um conjunto de propriedades que ele faz uma entrega. Então nós temos aplicações que vão desde a área da saúde, como por exemplo um curativo ou regenerativo, podendo potencializar e ampliar o espectro de atendimento, até a área de segurança militar como um sistema de blindagem balístico. Ou seja, as aplicações elas são extremamente vastas e para cada nicho de aplicação existe um conjunto de propriedades. E esse conjunto de propriedades potencializa os desenvolvimentos. O mundo acordou para a importância e a relevância do grafeno ou ainda não? Parte sim, parte não. Eu sempre brinco dessa forma. Eu acredito que o que nós estamos fazendo é a versão 0.1% de tudo o que a gente pode fazer ainda. Então tem inúmeras potencialidades e possibilidades para o desenvolvimento. Professor Diego, a partir do momento em que a Ux tem a produção do grafeno, nesse período em que já está sendo produzido, o quanto já se avançou? Nós acreditamos que avançamos muito, avançamos significativamente, porém eu vou refazer a colocação que eu fiz antes. Acreditamos que avançamos, mas mesmo assim estamos olhando 0.1%. Existem muitos desenvolvimentos, muitas oportunidades já consolidadas, já aplicadas, mas é o convite para que quem está nos escutando possa estar conosco e acelerar ainda mais isso. Então evoluímos, mas essa evolução sempre acontece de forma cooperada com os nossos parceiros, com as pesquisas, com o ecossistema, com o setor público, ou seja, sempre de forma cooperada. Vamos colocar alguns números até para que a comunidade possa entender o que é a Ux Grafene atualmente, colocando também um pouco do trabalho que está sendo feito, porque tudo isso é na planta de Caxias na Universidade. Exatamente. Bom, a Ux Grafene foi apresentada para a sociedade em meados de 2020, em abril de 2020. Em outubro de 2020 ainda formamos uma parceria estratégica com as X-Tech Nano, para que a gente pudesse fazer a ampliação da comercialização. E hoje nós já temos, de forma conectada, inúmeras empresas, empresas que nasceram, que desenvolveram produtos, como é o caso da Zenano, que já é uma empresa que faz masterbatches para auxiliar outras empresas. Mas atualizando em números, sendo pontual em números, é importante destacar que são mais de 200 empresas que já se conectam, são inúmeros projetos de desenvolvimento e uma capacidade produtiva que pode, como muito bem destacou o nosso reitor, atingir volumes na hora de 45 toneladas. E diante desses números, professor, a Universidade de Caxias do Sul, por ser a maior produtora de grafeno do mundo, é do mundo, né? Da América Latina. Da América Latina. Dá para dizer que ela tem estrutura para suportar a grande demanda ou não? Hoje nós temos as condições de fazer as ampliações, sempre conectado com o mercado, sempre conectado com o ecossistema. Havendo demandas, se dá o passo para atender tudo isso. E hoje nós temos estruturas que convergem, né? O Parque de Ciência e Tecnologia, que pode dar o suporte para atender as demandas, buscando, obviamente, de forma cooperada, quem são os parceiros estratégicos para que possa tudo isso acontecer. E eu não podia deixar de agradecer aqui e falar que tudo isso se dá graças a um apoio, um incentivo por parte da Fundação da Universidade de Caxias do Sul, que juntamente com a Reitoria, compraram e ampliaram e apoiaram para que isso a gente pudesse estar aqui. Professor, mais uma questão. O senhor falou aqui que há um tempo a Universidade começou a provocar essa questão do grafeno e teve apenas um pesquisador que se prontificou. Foi o senhor arrependido, feliz por isso? Como é que foi aquela tomada de decisão? Estou muito feliz, obviamente, muito feliz de poder estar trabalhando com essa inovação, com essa tecnologia. E feliz também porque tantos outros, tantos outros colegas já estão fazendo parte disso também, pesquisadores, desenvolvimento. E poder dizer para vocês que é muito bom poder fazer parte da escrita de uma história. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo para a Serra Gaúcha. O grafeno vem do grafite. Essa matéria-prima se encontra no Rio Grande do Sul? Como é que é trabalhado tudo isso? Hoje a matéria-prima principal que nós utilizamos, ela vem de outros estados brasileiros, principalmente por uma questão geológica, que esse grafite acaba estando localizado nesses outros estados. E no estado do Rio Grande do Sul, a característica geológica não permite um grafite com uma qualidade ou as características necessárias para produzir o grafeno. Para você colocar o grafeno em prática, essa relação do grafite com o grafeno tem alguma compatibilidade? Um é melhor que o outro ou não? Não, são matérias... O grafeno é advindo do grafite. Então, eles são características bem diferentes. Cada uma faz a sua entrega, cada uma faz o seu desenvolvimento. Grafite são inúmeras aplicações e grafeno outras tantas aplicações. Não são concorrentes, mas não são utilizadas de forma conjunta. O reitor da UCS, Gelson Reck, também se manifestou ao término da palestra e disse que participava do almoçando com a CICS em Farroupilha pela primeira vez e destacou a sua alegria em ter vindo ao município. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Música 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 Música